É isso aí rapaziada, estamos aqui já na sede da TV Ovi Verde, daqui a pouco estamos saindo aí, bonde pesado aqui da Zona Leste está saindo, e vocês vão acompanhar tudo aqui na TV Ovi Verde, firmeza? Vez e abraço! Salve galera, é hoje hein, tá aparecendo o jogo do Palmeiras, muita gente chegando de todos os cantos do Brasil, tem avião chegando de fora Olha, tá o Verde estranho essa camisa dele Música 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 É nóis, caras! 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 Legenda por Sônia Ruberti